Não importa se ela é de forma virtual, na forma física, psicológica, ou verbal. O pulimento é do mal, não podemos pensar que isso é mal. Sem essa disso, a covarda é espírita, não desista, não faça mal. O pulimento é do mal, não podemos pensar que isso é mal. Sem essa disso, a covarda é espírita, não desista, não desista, não desista, não desista. Nossa, eu não acredito. Hoje estou aqui, na nova escola. Será que eu vou fazer novos amigos? Será que os meus amigos vão gostar de mim? E a professora será que vai ser boa enquanto a tia Lione? Ai, tudo de novo. Então, vamos fazer amizade. Oi, tudo bem? Que susto! Desculpa, não fui por querer. Sem problemas. Estou bem. E qual o seu nome? Ah, e de que forma você é? Sou Fernanda. Mas todo mundo aqui me chama de Fernandinha. Sou do quarto ano. E você é aluna nova? E qual é o seu nome? Sou sim. E também estou no quarto ano. Legal. Então vamos estudar juntas. Vou te apresentar um pouco daqui. Só cuidado. Tem gente que se acha. Sem problemas. Toda escola é assim. Sei que tem uma, né? Fernandinha, quem são naquele grupo ali? Sai fora delas. Pois elas falam mal de todos aqui. Uma hora diz que é magrelo, bordo, cabeçudo, orelhudo. E ainda por cima, chamam de testes. Nossa, que isso? Mas elas não podem fazer isso. Não é certo. E a professora não diz nada com elas? Não briga? Não, pois a professora fez não ver nada. O certo era chamar os pais delas de conversar. Pois elas estão fazendo bullying com os próprios amigos. Sim, mas todas aqui tem filhos que não veem as contas. Mas isso está errado. Para o assunto. Pois está vindo uma delas. E com certeza já sabe de você, Ana. Eu não tenho medo. Fala aí, Fernandinha, cara de pau. E quem é essa? Deixa a menina, Gabi. Ela é nova. É seu primeiro dia. Que bom. Gente nova para... Deixa em paz. Não perturba em seu primeiro dia de aula. Quem você acha que é pra me dar ordem? A linda das meninas sou eu. Quem manda nessa escola sou euzinha. Mas fala aí, menina feia. Qual seu nome? Sou Ana e... Nossa, que nome sem graça. Como você pode me chamar sem graça? Você nem me conhece, Gabi. Pra você sou Gabriela. Quero respeito aqui, garota sem graça. Magrela. Corpo de vara pau. Como você pode me chamar assim? Se você também é magra igual a mim? Acho que você ainda não percebeu com quem está falando. Estou falando com uma menina igual a mim. Por quê? Fala baixo, garota. Você não quer chamar atenção de todos aqui. E também não quer apoiar na escola. Ou o quê? Eu não vou falar baixo, pois você é da minha mãe e não me manda. Você acha mesmo que eu tenho medo de você, como todos aqui têm? Ana, cuidado com ela. Isso, menina. Escuta o que essa outra está te falando e me respeita. Cabeça de vento. Você acha mesmo que eu tenho medo de você, como todos aqui têm? Não, ainda não. Eu não tenho medo de você e não vou deixar você chamar do que quiser, pois isso é burro. Já vi tudo. Você deve ser daquelas CDFs que acham que sabem de tudo pra dizer que eu faço burro. Ana, você chamou até os outros professores e lá vem a diretora. Ótimo. Pois aqui, professora e diretora já tinham que ter colocado essa menina no lugar dela. E qual seria o meu lugar, criaturinha? Só pensar bem. Você zoa todo mundo aqui, né? Mas será que você tem amigos por aqui? Eu cheguei hoje e logo percebi o seu grupo o tempo todo sozinho. Nenhum outro amigo falava pra vocês. Até aí você tá certo. E será que vocês já pensaram por quê disso? É, você tem razão. Eu já sofri, Búlio. E sei bem o que é isso. Quando eu vi vocês fazendo com geral aqui, não gostei. Por isso eu resolvi te enfrentar. Para que você e seus amigos vejam os erros de vocês. Nossa Ana, eu nunca tinha percebido o que eu fiz e o que minhas amigas faziam com geral. Fernanda, me desculpe pelo que eu sempre te chamei. A vocês, professores e diretores também. Pois nunca percebi que o que eu fiz era errado. Ana, muito obrigada por ter me feito perceber que o que eu estava fazendo era búlio. Muito obrigada mesmo. O que é isso? Eu só te mostrei certo. Nossa Ana, em seu primeiro dia de aula, você conseguiu acabar com um bullying dentro da escola. Parabéns, menina. Eu só fiz o que era certo. O bullying é do mal Não podemos pensar que isso é mal Sem essa disso, a dor da respira E quando não desista, não faça o mal O bullying é do mal Não podemos pensar que isso é mal Sem essa disso, a dor da respira E quando não desista, não faça o mal Achamos muito por impulso Queremos exercer o mal Mas sabemos de fazer o mal Mas sabemos de fazer o mal Quando o bullying passa o mal A dor da respira Porbor the shore E a dor da respira E a dor da respira Obrigado.